Salve, manos! Posso ler aqui no início desse vídeo pra perguntar pra vocês? Estão cansados de receber notícia fake no WhatsApp sobre todos os jogos de Android? Baixe nosso aplicativo aí e fique por dentro das informações reais, sem fake news e o melhor de tudo, manos, é de graça e apenas 6 MB. Tudo que você vai precisar é de uma conexão com a internet, demorou? Espero vocês lá no aplicativo, é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo. E aí, manos, de boas? Fica aqui pra vocês mais um vídeo. Manos, eu tô tendo aqui pra vocês um vídeo pra falar da mega atualização do GTS 2, demorou? Mas, mega atualização não, na verdade, uma informação de lançamento que foi divulgada pelo Pablo Treina, né? Que é o criador do Grand Truck Simulator 2, né, mano? Também o mesmo criador do Grand Truck Simulator, que no caso foi o 1, que marcou aí o início dessa criação de jogos de simulação de caminhão pra Android, né, mano? Que antes do GTS tinha vários joguinhos assim, mas tipo, todos eram de estacionar, coisa assim. Nenhum foi igual ao GTS, que foi de você pegar carga e estacionar, ganhar dinheiro, melhorar seu caminhão e etc. E de lá pra cá, desde o lançamento do GTS 1, a criação de jogos de Android nesse mundo de simulação de caminhão melhorou bastante. A gente tem aí como exemplo o The Road Driver, que saiu bastante vídeo dele recentemente no canal. E bastante, e o WTDS também, né, mano? E na época o Rave Truck também, que chegou inovando tudo. E foi o jogo que, vamos dizer assim, que tirou um pouco da popularização do GTS normal, demorou? Mas vai vir um GTS 2 aí com multiplayer, vai acabar com tudo. E pra nossa alegria, mano, segundo o Pablo, o criador do jogo, ele disse que pretende lançar o GTS 2 ainda esse ano, se não acontecer nenhum imprevisto. Mas a gente sabe que ele já vem falando isso há, tipo, um ano e meio, mais ou menos. Mas enfim, eu tô tentando um contato com ele pra ele conseguir dar uma entrevista aqui no canal pra gente exclusiva, demorou? Vocês vão gostar muito se eu conseguir isso pra vocês. Eu já tenho, na verdade, uma lista de perguntas que eu queria fazer pra ele. Então se ele topasse, seria bem bacana, que já tem todas as perguntas certinhas. Mas enfim, mano, como vocês podem ver aí, temos o caminhão basculante, né, agora no GTS 2. Mas de fundo vocês estão vendo a gameplayzinha do GTS 1 aí. Os créditos dessa gameplay vai estar aí na descrição, demorou? Como vocês podem ver aí, temos a parte de física e de cor, né, de colorização do jogo, né? No caso dos caminhões e da caçambinha também. Você vai conseguir mudar a cor do caminhão, da roda e da caçambinha, demorou? E no segundo vídeo que ele soltou no Instagram dele, vocês podem estar vendo aí, ele querendo passar na ponte com o basculante erguido. O basculante bate, ele querendo mostrar pra vocês então que a física do basculante tá bem simulando a realidade. E é aquela, né, mano? Isso não tem nenhum jogo ainda. Então, mano, a princípio é isso. Eu tô tentando falar com o Pablo aí pra ele tá fazendo uma entrevista com a gente no canal aí. Qualquer coisa vocês flodem lá no Instagram dele lá pra ele fazer uma entrevista com a gente aí, demorou? Tamo junto, mano. Infelizmente ele não tem uma informação muito boa pra vocês, né, que no caso é uma data de lançamento, alguma coisa assim. Mas tô trazendo essa novidade pra vocês aí, que é o caminhão e a possível data de lançamento aí, que no caso é esse ano, mano. Não tem uma data certa, né, mas ele falou esse ano. Então vamos esperar, vai que ele consegue mesmo, demorou? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!